Fala meus queridos e queridos do canal do Tentante, como é que você se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixe o teu like? Vou dar informação para você aqui, qual o melhor receptor para você hoje? A Oi TV Livre ou a Skype pré-pago? Peço a você que deixe o like aí e nos ajude a crescer esse canal, compartilhando e deixando aí que mais pessoas possam assistir esse vídeo. Vou falar para você a sinceridade, nenhum e nem outro. Há outros meios de alternância aí, outros meios alternativos, que você pode adquirir TV aí, com vários canais abertos, até canais de filme e futebol, sem ter que gastar nada. Mas, se você quer escolher entre um aparelho homologado pela Anatéia, um aparelho tranquilo, que não vai te dar dor de cabeça, tem a Skype pré-pago, que é muito mais barato, em 24 meses. E tem a Oi TV Livre, que na verdade não é livre, hoje é pré-pago. Muitas pessoas estão entrando na justiça porque era livre, a Oi transformou em pré-pago sem autorização da pessoa. E vamos ver o que vai dar mais um capítulo dessa história. Tem até um documento que eu havia falado, tem um vídeo aí, logo abaixo, que você vai encontrar. Que assim que o vídeo chegar em 50 mil visualizações, eu vou postar esse vídeo para todas as pessoas que fazem parte desse canal, e quem queira adquirir esse documento. Mas, voltando para a questão, o que eu quero dizer para você é o seguinte, entre a Skype pré-pago e a Oi TV Livre pré-pago, a Skype é muito mais barata. Tem a Claro também, que é muito mais barata. Então, você põe na balança qual o melhor aparelho para você. Lembrando que a vantagem da Oi é que ela é fácil de instalação, você mesmo pode instalar. A Sky você vai ter que pagar alguém para instalar. E a Claro também, que é mais difícil. Porém, a Oi é muito mais fácil para você instalar. Põe na balança, pese aí qual é o mais vantajoso. A Oi tem um aparelho um pouco salgado, pode ser que agora que ela virou pré-pago ela possa baixar o preço. Mas eu recomendo para você analisar aí. Ver para você qual o custo-benefício. Lembrando que a Oi e a Sky é muito mais barata. A Oi tem uma vantagem, a recarga da Oi é R$ 9,90. Enquanto a da Sky é R$ 18,00, a da Claro estava de R$ 12,00, está vindo para R$ 15,00, se eu não estiver enganado. Claro pré-pago, Sky R$ 18,90 pré-pago e Oi R$ 9,90. Na Oi R$ 59,90 por ano R$ 49,90 e por dois anos R$ 99,90. Então, analise aí qual é o melhor para você. Lembrando que a gente está aqui para lutar pelo direito do consumidor e estamos, vou falar logo assim, em guerra contra as TVs para assinatura que está explorando seus clientes, fazendo com que muitos miguem para os meios alternativos. E assim, o povo vai sair das TVs para assinatura por esses motivos, é a falta de respeito e de consideração pelos seus clientes. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e deixe o like.